Olá meus amigos e amigas, quero deixar um versículo da palavra de Deus que está aqui em Mateus 10,16 que diz, sede prudente como a serpente e simples como a pomba, está bem? Então, se a serpente está lá e você não vai tocar nela, ela não vai te picar, não é verdade? Isso é simples como a pomba, a simplicidade do ser humano é em primeiro lugar, não é verdade? E o sonho realizado, a resposta se chama gratidão, eu sou grato ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida e vá fazendo a sua também, só depende de você ter paciência, ter a paciência de Jó, não é verdade? Abraão, a bênção dele foi realizada, mas ele esperou 25 anos para ter a bênção dele Caleb, a bênção dele foi realizada, ele esperou 45 anos para ter a bênção dele e a sua vai ser muito menos, tá bom? Uma praça a todos e quero dizer a vocês que eu estou usando máscara, tá bem? Porque eu estou aqui no gabinete sózinho e vamos continuar usando, lavando a mão, coca e sabão usando um álcool gel, colocando sempre que, não esquecendo de medir a sua temperatura Eu estou aqui no gabinete, mas já medi a minha temperatura lá embaixo Um abraço a todos e até o próximo vídeo